Ai, que duro ser pobre querida, em minha vida não tenho nada. Que vale prata e ouro, que vale fortuna ou tesouro, ou coisa alguma na vida. Ninguém sabe como sofro e não sabe como vivo, ninguém sabe como ando e nem mesmo que preciso. Ninguém sabe como sofro e não sabe como vivo, ninguém sabe como ando e nem mesmo que preciso. Ai, que duro ser pobre querida, em minha vida não tenho nada. Não tenho abraços nem beijos, não tenho carícia sequer, daquela linda mulher. Você não sabe querida, e nem mesmo quer saber, que eu sofro nesta vida só por causa de você. Você não sabe querida, e nem mesmo quer saber, que eu sofro nesta vida só por causa de você.